Em Manhoaçu, um rapaz morreu depois de uma batida entre uma motocicleta e um carro. O acidente foi registrado na MG111, ali entre Manhoaçu e Simonese. O repórter Ivan Duarte está chegando com os detalhes. Oi Ivan, já se sabe a idade dessa vítima. E boa tarde pra você, informação. Sabe sim, Nicomedes, 17 anos, portanto, obviamente, inabilitado. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral nessa edição de feriado. A vítima foi identificada como Felipe Gabriel Buenos Faustino. O acidente aconteceu no quilômetro 73 da MG111, próximo à usina Sinceridade, que fica entre Manhoaçu e Simonese. O caso aconteceu durante a tarde de ontem. Os ocupantes do carro modelo Punto foram ouvidos. Eles relatam que seguiam o sentido Manhoaçu, normalmente, quando, de repente, uma moto apareceu chiando na pista após uma curva. O motorista disse que tentou desviar, mas não foi possível evitar a batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e os médicos constataram a morte do rapaz de 17 anos, ali mesmo onde a batida aconteceu. A perícia da Polícia Civil também esteve por lá e recolheu tudo que pode servir como prova para depois compor a investigação que será feita pela Polícia Civil a respeito do acidente. Mas a gente lembra, né, Nico Médici, o item básico, número um para conduzir uma motocicleta no Brasil é a CNH, categoria A. E para ter acesso a essa CNH, é preciso ter 18 anos, todo mundo sabe, e passar por um centro de formação de condutores para conhecer ali as regras. Qualquer situação que fuja disso incorre em perigo, né, Nico? Infelizmente, um adolescente de 17 anos perdeu a vida neste acidente ali no trecho da MG 111 entre as cidades de Manhuaçu e Simonésia. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho você está de volta. Aí o pior de tudo, né, a pessoa paga com a própria vida, né, e a gente depois tem que ficar falando aqui ainda, já depois da pessoa morta, que é a pessoa imprudente, né, gera até uma antipatia. A pessoa, esse apresentador está lá no estúdio com o acondicionado ligado e vem falar de imprudência, mas não pode pilotar 17 anos. Não tem habilitação. Subintentes que não conhecem muito as regras de circulação. E acontece isso aí.